Música 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 E bora em especial a todos que viemos de cidades próximas das vizinhas, o pessoal que veio de Vitória, que veio de Cachoeiro, que veio do Rio de Janeiro, que veio do Rio de Janeiro, que veio do Rio de Janeiro, que veio hoje aqui, muito obrigado pela presença, praça cheia, praia linda que tá. A saúde do mundo, muito obrigado por vocês, tornarem nossas músicas parte da vida de vocês. Muito obrigado mesmo, por essa receitação de vocês. Tudo bem, quando quer me laver.